Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Iniciamos mais um mês e com ele mais um ciclo do programa Palavras de Francisco Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você As Palavras do Papa Francisco sobre o Santo Rosário, mística do povo E o tema do programa de hoje é Através do Terço, conhecemos e amamos mais a Cristo O mês de outubro é dedicado especialmente ao Santo Rosário Isto porque em 1571, na Batalha de Lepanto A vitória das frotas cristãs contra os turcos foi atribuída à Nossa Senhora do Rosário Com isso, o Papa Pio V estabeleceu a festa de Nossa Senhora da Vitória Que depois foi mudada por Gregório XIII em 1573 para a festa da Virgem do Rosário A ser celebrada no primeiro domingo de outubro Em 1913 foi transferida para o dia 7 Vemos, portanto, como os sumos pontífices buscaram propagar essa devoção Assim como o Papa Francisco Podemos ouvir algumas de suas palavras O Terço é um instrumento poderoso que traz paz aos nossos corações, à Igreja e ao mundo Eu, muitas vezes, recito o Terço diante de um mosaico Um pequeno mosaico de Nossa Senhora com o menino Onde parece que no centro está Maria Enquanto, na verdade, ela, usando as suas mãos Torna-se uma espécie de escada através da qual Jesus pode descer até nós O centro é sempre Jesus, que se abaixa para caminhar conosco Para que possamos subir ao céu com Ele Na oração do Terço, nós nos dirigimos à Virgem Maria Para que nos conduza sempre mais perto do Seu Filho, Jesus Para conhecê-Lo e amá-Lo sempre mais Enquanto meditamos sobre as etapas da vida de Cristo Nos detemos também sobre a nossa vida Porque nós caminhamos com o Senhor O Terço, na verdade, ajuda a contemplar tudo o que Deus, em seu amor, fez pela humanidade E mostra como a vida humana está unida à vida de Cristo Rezando, nós levamos tudo a Deus Os cansaços, as feridas, os medos Mas também as alegrias, os dons, os entes queridos Tudo a Deus Rezando, nós permitimos a Deus entrar em nosso tempo Acolher e transfigurar tudo o que vivemos Usem frequentemente este instrumento poderoso Que é a oração do Terço Porque traz paz aos corações, às famílias, à igreja e ao mundo Quem é essa que é tão cheia de graça? Quem é essa que é tão cheia de graça? Na palavra do Senhor acreditou Quem é essa que ao amor disse Eis-me aqui E tornou-se a Mãe do Salvador Quem é essa que no coração guardou Tudo aquilo que o Senhor lhe revelou Quem ensinou a Jesus a perdoar E mostrou-lhe o caminho do amor Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem, nos leva ao Teu Filho E nos guie em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Quem primeiro seguiu a voz do Mestre E pra missão com amor Quem é essa que o Senhor o motivou Quem fiel até o Calvário acompanhou E em pé junto à cruz confiou Quem é essa que na fé permaneceu E na Páscoa do Senhor se alegrou Quem orou com os amigos do Seu Mestre E recebeu o Espírito de amor Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem, nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem, nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Teu toco, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Teu toco, Mãe de Deus Nossa Mãe Rezemos Pai amado Que na contemplação do rosto de Cristo Juntamente com o coração de Maria, Nossa Mãe Nos tornemos mais unidos Como família espiritual Na superação de qualquer prova Amém Ó Maria, Mãe de Deus Ó Maria, Mãe do amor O Teu sim nos trouxe a vida Pois geraste o Salvador Vem, nos leva ao Teu Filho E nos guia em Sua luz Ó Maria, Mãe de Deus Nossa Mãe, Mãe de Jesus Voltaremos a nos encontrar aqui Pela Paulinas Web Rádio No próximo programa Neste mesmo horário Um grande abraço e até lá Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação A serviço da vida Ei, você já conhece Belinha, a ovelhinha? Ela é alegre, animada, gosta de cantar, dançar e ensinar as crianças Não faça por mim Se eu puder fazer Devo arriscar Para aprender E se eu cair Me ajude a levantar Eu sou criança Sou aprendiz Inscreva-se no canal da Belinha A ovelhinha no Youtube E ouça as canções nas plataformas digitais Paulinas Web Rádio 24 horas Com você no ar